Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero. Quer aprender grooves desse tipo aqui? Isso mesmo, estilão Samu Kovid, esses caras do Gospel Shops. Coloca esse chimbal. Nós vamos falar sobre isso nessa aula, tá? Variações de chimbal que são muito legais e muito utilizadas nesses estilos musicais de Shops, etc. Nessa aula agora comigo, beleza? Quer fazer aulas comigo também? Estudar mais? Está passando no WhatsApp aqui? Apenas R$30 cada curso. Você entra em contato comigo, você baixa o material para você. Você tira dúvidas comigo, sou eu que corrijo os seus vídeos. Gente, é top demais. Apenas R$30. Me chama no WhatsApp e no final do vídeo eu falo mais como funciona cada um desses processos aí do curso, beleza? Tem para todos os níveis, inclusive para Gospel Shops, Viradas Shops, Grooves, etc. Muito legal, tá? Vamos lá. Primeiro, porque o conceito principal que você vai encontrar no Gospel Shops são coisas lineares. Você vai ver que a gente estuda muito, já fiz várias aulas aqui, inclusive estão no canal, no card, sobre viradas Gospel Shops. Como começar no Gospel Shops, inclusive, tem aí no card. Como começar no Shops. Viradas... Viradas desse estilo, né? Viradas lineares são muito comuns, que são viradas que a gente utiliza... Os membros não batem ao mesmo tempo, né? Então a gente faz... Coisas desse tipo. Mas no meio do Groove, em geral, a galera usa no meio dos Grooves também coisas no Shimbau que são muito legais. Ficam mais funkeadas, aquele negócio mais fusion, né? E o que você vai fazer? Nós vamos fazer coisinhas aqui no Shimbau. O primeiro conceito básico para isso é você vai pegar um Groove simples, tá? Vamos pegar um Groove bem simples, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e... Um, e, dois, e, três, e, quatro, e... Tá? Eu tô pegando um Groove bem simples. Você pode pegar o mais simples ainda que você conhecer, mas nós vamos agora aprender o quê? A colocar o Shimbau por baixo da nossa mão. O Chime especial tá aqui, ó. Um, e, dois, e... E, ó, presta atenção. Você vai bater o pescoço, tá? O pescoço na borda do Shimbau, por baixo. Tá? Eu tô aqui, ó. Um, e, dois, e, i. Tá vendo, ó? I. Ó. Um, e, dois, e, i. Ó. Bato aqui por baixo da outra mão. Tá, ó. Um, e, dois, e, i, três. E, quatro, e. Um, e, dois, e, i, três. Tá vendo, ó? E, i, três. E, i, três. Se você não souber fazer um Down e Up no Shimbau, fica mais bonito com a dinâmica, né, ó? Um, e, dois, e, i, três. Tá vendo? Eu tô subindo uma fraquinha, aí eu bato uma forte, e aí vem uma outra forte em seguida, né, ó. Fica Down e Shimbau especial, ó. Se você não souber fazer Down e Up, olha como fica, ó. Tá vendo? Não tem dinâmica nenhuma. Dá pra fazer? Dá, mas não fica tão bonito. Então, primeira coisa, estude dinâmicas e essa técnica de Down e Up, tá? O Down a gente toca batendo o pescocinho da baqueta, até no pescoço da, na borda do Shimbau, ó. E o Up, pontinha da baqueta subindo. Olha o punho aqui, ó. Down, Up. Down, Up. Tá vendo, ó? Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e. E, gente, tem uma aula só sobre esse assunto aqui no canal. Estude essas técnicas, senão você não vai conseguir dar mais charme ainda, mais pro seu groove aí, tá? Então, ó, um, e, dois, e, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, e, três. Agora vamos dar uma melhorada nisso. Você pode colocar uma abertura, ó. É isso que vai acontecer, ó. Um, e, dois, e, e, três. Você pode abrir aqui com a mão esquerda mesmo. Vai ficar meio que duas notas abertas. Tá vendo? Eu não gosto tanto. Eu prefiro mais abrindo pra próxima, né, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois. Tá vendo? E aí você pode até tirar o próximo chimbau. Então fica, ó. Um, e, dois, e, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, e, três, e, quatro. Tá vendo, ó? Um, e, dois, e, 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 três, e, quatro, e, um, e, dois, e, 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 três, e, quatro, e. Tá, ó? Fica bonito, né, ó. Fica bonito, né, ó. Fica show de bola. Agora, o que você pode fazer também? Duas vezes a mão esquerda por baixo do chimbau. Tá? É bem característico também, ó. Um, e, dois, e, e, três, e, e, quatro, e. É isso que acontece. Vem devagar, ó. Um, e, dois, e, e, três, e, e, quatro, e. De novo. Um, e, dois, e, e, três, e, e, quatro, e. E aí você acrescenta o down and up que vai ficar mais bonito, né, ó. Um, e, dois, e, e, três, e, 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 quatro, e. Um, e, dois, e, e, três, e, 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 quatro, e. Beleza? Ah, show de bola, show de bola e fica bonito. Às vezes eu uso no meio de grooves, às vezes que não tem nada a ver com isso, né, ó. Fica show de bola, gente. Dá pra aplicar pra caramba. Outra opção, outra coisa bem legal é você fazer o seguinte. Você colocar uma dobra, tá, pra abrir o seu chimbal. Tá, então, ó. Um, e, dois, e, três. Você vai colocar meio que uma tercina aí, tá, ó. Um, e, dois, e, três. Tá vendo? E, três. Você vai colocar três notas nesse espaço, tá. Então fica um, e, dois. Aí, direita, direita, esquerda. E aí vem a direita matando com o bumbo, tá, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. De novo. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Vou colocar o bumbo. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Tá, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro. O bumbo você pode deslocar também pra frente que fica bonito, tá, ó. Tá vendo? E aí você desloca ele um pouquinho pra frente e ele não fica junto com o final do bumbo, né, ó. Um, e, dois, e, três, ou. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Tá vendo? Dá uma swingada, né, no ritmo, né, ó. Ou. Mas, ó. Usa, ó. Pince e mola aqui, ó. Tá bom? Treine-se a figura. Tá vendo? Fica treinando isso pra você pegar a experiência, né, ó. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um. Tá? Só pra você treinar essa figura, porque dá pra usar em muitas situações. Às vezes, dá até no meio. Do outro, do outro. Tá? Então dá pra usar em muitas situações e fica legal pra caramba. Combina com esses estilos e, com certeza, vai agregar bastante aí. Estude, gente. Se tem essa parte de dupla, né, ó. Tem muita coisa de rudimentos, né. Dá pra fazer five-stroke roll aí, ó. Ó. Tá fazendo direito, direito, esquerda, esquerda, direita. Tá? Five-stroke roll, ó. Isso aqui, você precisa estudar rudimentos. Eu tenho um curso de rudimentos e o curso de aplicação de rudimentos. O módulo dois de aplicação de rudimentos, a gente só aplica coisas desse tipo, né. Rulo de cinco, rulo de sete. Rulo de sete e seis. Então, quer aprender mais sobre isso? Me chama no WhatsApp. Tá aqui meu WhatsApp. Tá? Meus cursos, apenas 30 reais cada curso. Tá? Tem curso pra quem tá começando. Curso pra aplicar rudimentos. Tá? Cursos de aplicação de rudimentos um, dois, três e quatro. 30 reais cada um. Tem curso aí que tem mais de 70 exercícios, cara. Nossa, tem gente que fica impressionada com o valor que realmente ainda está baixo demais. Então, quer estudar comigo? Me chama no WhatsApp. Apenas 30 reais cada curso. Tem promoção pra você levar mais cursos. Sou eu que tiro suas dúvidas no WhatsApp. Se você quiser mandar vídeo executando os exercícios pra eu corrigir, sou eu que vou corrigir. Não é equipe, tá? Tem lugar por aí que é uma equipe. Você fala com a secretária. Não, você fala diretamente comigo. Sou eu que vou estar corrigindo os seus vídeos, tá bom? Então, entra em contato comigo. Bora estudar. Tô aguardando você aqui do outro lado, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar que eu explico pra você como funciona, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.